Pois então, vocês estão vendo aqui, esses modelos de TV, a Samsung 50N7400 e a LG 75, o M7510 PSB, nossa, o nome é bem comprido mesmo, né? Ambas as TVs, eu tenho um vídeo aqui no canal, falando um pouquinho sobre elas, e surgiu muitas dúvidas aí dos inscritos, e até quem não é inscrito também, óbvio, né? Perguntando qual das duas é melhor. Ah, qual dessas duas TVs vale a pena? Bom, se você for fazer uma pesquisa mais a fundo, isso vai ser muito variável de cliente para cliente. Primeiro, porque tem pessoas que querem TV para assistir, filmes, outras querem só para jogar, e outras querem para ambas as situações. E eu vou falar aqui de uma visão bem leiga, né? Como consumidor final, com base à experiência que meu irmão teve, e com base na minha experiência com a minha TV. Depois, eu tenho essa aqui, que é a Samsung, e meu irmão tem essa de baixo, que é a LG. Os vídeos estão aí na descrição para vocês assistirem também, com mais detalhes, não tanto de especificações técnicas, mas também detalhes mais básicos de quando o consumidor final procura saber sobre isso, está aí nos vídeos, né? Atualmente, não jogo, né? Então, não tenho como dar uma experiência para vocês com relação à Samsung, se ela é realmente boa para jogos ou não. A minha experiência com ela é tão somente para assistir. E eu posso dizer para vocês que sim, esse modelo de Samsung 50NU 7400 é uma excelente televisão para assistir, tá? Fazendo uma ressalva com o que diz respeito ao ângulo de visão, tá? Ela perde muita qualidade em um ângulo de visão muito pequeno. Se você tem um sofá que fica na lateral da TV, você já vai perder um pouco da qualidade de imagem. É nesse ponto aí que eu já indigo para vocês não pegar esse modelo de televisão, se você estiver comparando com o modelo da LG que aqui estou falando, tá? Qualidade de som da Samsung é inferior a esse modelo da LG. A LG tem uma qualidade de som melhor, tá? Então, são dois pontos aos quais eu trocaria fácil a minha Samsung pela LG. Ah, Rafa Dom, mas você não tem LG. Sim, mas um pouco que eu usei na casa do meu irmão e pegando o fio de VX dele, já é o suficiente para eu tomar essa decisão. Meu irmão joga a Xbox One X, ele não teve nenhum problema com essa LG, tá? Vocês podem ficar tranquilos com o tempo de resposta, qualidade de imagem, som. É muito bom. Já com a Samsung eu não posso fazer essa comparação porque eu não joguei nela. Mas levando em consideração os pontos aos quais aqui eu me referi, já vale a pena fazer essa troca, né? Se pelo simples fato de assistir já estou tendo uma certa deficiência com o que diz respeito ao ângulo de visão, imaginem então para jogar, né? Então, eu indicaria para vocês também a LG. Ah, e com relação a defeito e coisa e tal. Vamos lá. Se você for procurar no Reclame Aqui, ambas as TVs terão reclamações, tá? Ou melhor, tem reclamações e não são poucas, tá? Isso aí é muito relativo. Você tem que fazer um levantamento de quantas modelos de TV desse ao qual eu estou falando foram vendidas e quantas delas deram reclamação. Também equiparando qual o motivo da reclamação. Pô, tem gente que entrou na Reclame Aqui para dizer que a TV demorou para chegar. Aí isso entra já na estatística. Pô, isso aí está com referência à transportadora, nem a loja em si, né? A não ser se ela demorou para apostar. Tem que levar isso em consideração também. Já falando em dados técnicos, as duas TVs vão ter reclamação, né? Aí se você for querer levar pelo ponto de... o grau de reclamação que tem nas especificações técnicas e querer tirar isso como base para comprar, aí é da sua livre e espontânea escolha. Mas, dando a minha opinião como consumidor final, que eu já estou um ano com a minha TV, o meu irmão já está indo para cinco meses com essa TV, juntando essas duas informações, e eu posso falar para vocês que, sim, vai de LG, que vai valer muito mais a pena. Questão de valores. É, aqui nós estamos falando de televisores e tamanhos diferentes, né? A minha é de 50, a do meu irmão é de 75. Então, obviamente, elas terão os valores bem diferenciados. A minha foi na faixa dos 2,850, a do meu irmão custou 6 mil. Só que, se você procurar hoje, você vai achar esse valor aí já abaixo do que ele pagou 4, 5 meses atrás. Assim como também com o que diz respeito ao meu modelo. A diferença é que o modelo da Samsung não baixou tanto assim o preço. Já a LG, se você procurar, consegue achar um preço bem abaixo dos 6 mil que ele pagou. O controle médio, que não são todos os modelos que vêm, até onde eu soube, o 7510 é o modelo que não vem, e tem o 7570 que está vindo com esse controle. Mas, pesquisando mais a fundo, eu vi que isso não é geral. Depende da lógica que você vai comprar e coisa e tal. Eu não posso afirmar isso com tanta precisão. Então, é bom pesquisar bem antes, se informar, até mesmo no chat da lógica e tal, você vai ver se vê, tá? Na minha opinião, uma TV tão cara deveria vir com o Magic Control, né? Essa de 75 polegadas. Mas, enfim. Então, é isso, pessoal. É uma informação básica, né? Eu acredito que, se você quiser saber algo mais técnico, vai ter que pesquisar, porque não tem vídeos sobre isso. Pelo menos, até o momento que eu gravo esse, não tem vídeos tão profundos comparando esses dois modelos exatos de TV. Você vai ter que procurar separadamente, e ainda assim é difícil de achar. O que você pode encontrar uma coisa ou outra em blogs e coisa e tal, você vai ter que ler. Então, eu estou dando a minha visão aqui de consumidor final, de quem usou os dois modelos de televisão, tá? Apesar que eu usei a Samsung, meu irmão a LG, mas nós trocamos essas informações, e aqui eu consegui fazer um levantamento para vocês desses dois modelos, com o consumidor final. Eu gosto de repetir esse consumidor final, porque é o que realmente importa para você que está pesquisando sobre esse modelo de televisão. Tá certo? Então, é isso aí. Forte abraço para vocês, e dando aquele resumo final, a minha conclusão final, eu iria de LG 75, o M7510 PSB, nossa, que nome logo. Beleza? Forte abraço para vocês, e até a próxima. Fui!